Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre a GVG Mall. Esse vídeo aqui é um vídeo patrocinado pela GVG Mall, que já faz parte do canal há mais de 5 anos. E é uma loja que eu confio bastante e recomendo muito para você que quer fugir da fraqueagem. A GVG Mall vende licenças de Windows Office e também algumas licenças de jogos, mas que hoje em dia já não valem mais tanto a pena por conta do preço do dólar. Todos os preços da GVG Mall são baseados na cotação do dólar, então quando você estiver vendo os preços nesse vídeo de hoje, você vai ter que dar uma olhada diretamente lá no site para você ver a cotação do preço em real no momento da sua compra. A GVG Mall vende chaves de Windows 10, Windows 11, Office 2016. Aqui a gente sempre recomenda que você compre a chave do Windows 10, porque ela é mais barata que a chave do Windows 11 e você pode fazer o upgrade de graça para o Windows 11. Usando o nosso código aqui do canal RB20, você tem desconto em qualquer compra, seja o Windows, Office ou mesmo algum outro jogo, gift card que você queira comprar na loja. Eu sempre faço questão de frisar aqui que a GVG Mall entrega uma licença válida para você, mas ela é válida para você usar em casa. Se você ligar para a Microsoft e você passar para a Microsoft a licença que a GVG Mall te enviou, você vai ver que é uma licença válida e original. Porém, caso você tenha uma empresa, eu não recomendo que você faça essa compra na GVG Mall. Procure um revendedor oficial da Microsoft, porque você vai precisar de nota fiscal e você pode ter um problema sério com a Associação Brasileira de Software. Então, para um usuário final, o cara que está na craqueagem, o cara que está ativando o Windows pelo CMD, o cara que está ativando o Windows e comprando chave no mercado livre, eu recomendo que você compre na GVG Mall, porque você vai ter a garantia, você vai ter um suporte, 24 horas, eles sempre respondem. E você tem também aqui o meu respaldo, qualquer problema você pode entrar em contato comigo, que eu vou te ajudar a resolver. Eu já comprei várias chaves aqui do GVG Mall, os meus computadores de teste, tudo funciona perfeitamente. Muita gente que segue o canal também já comprou uma GVG Mall e pouquíssimos são os problemas e todos aqueles que tiveram algum problema foi resolvido entrando em contato comigo ou entrando em contato diretamente com a GVG Mall. Então, a GVG Mall está com uma promoção agora de volta das férias. O Windows 10 está saindo com a cotação de hoje por R$105,64. O Windows 11 está saindo por R$153,00, ambos a versão Pro. O Windows 10 Home está saindo por R$95,00, eu recomendo sempre que você compre o Windows 10 Pro e faça o upgrade, como eu disse anteriormente, para o Windows 11. O Office 2016 está um pouco caro, R$181,00. Tem o Office 365 também por R$115,00. E tem várias outras ferramentas e jogos aqui que você pode comprar, muitas vezes em promoção, que aparecem com preço legal. Por conta da cotação do dólar, é claro, o preço está um pouco alto, mas você tem que verificar a cotação. E depois que você fizer a compra, por exemplo, numa chave de Windows, você pode pagar em cartão de crédito, PayPal, tem inúmeras formas de pagamento. Sua chave vai ser enviada por e-mail, você vai receber aqui também no painel da GVG Mall. Basta você ativar, dando o comando SLUI ou indo nas configurações de ativação do seu sistema operacional. Ativou a licença do Windows 10 ou do Windows 11, ambas da mesma forma. Caso você tenha feito no Windows 10, basta você abrir o Windows Update para você fazer a atualização para o Windows 11. A chave fica atrelada ao seu e-mail, você pode formatar o seu computador e quantas vezes você quiser, que a sua chave vai continuar funcionando. Beleza? Então, galera, mais uma vez eu agradeço a GVG Mall pela parceria de tanto tempo com o canal. É uma loja que eu acredito naquilo que ela faz, porque eu sei que é vantagem para o usuário final. Não é para você fugir da craqueagem, para você que está instalando KMs Pico aí na máquina, para você que está ativando pelo CMD, para você que fica com um negocinho de ativação ali. Eu recomendo, porque você paga uma vez só, a chave é válida, você consegue atualizar, você consegue formatar o computador e funciona perfeitamente, além de você ter a garantia da GVG Mall, o suporte e ainda um suporte aqui do meu canal, que eu posso entrar em contato com eles diretamente. Beleza? Tamo junto, é nóis. Um grande abraço e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho